Oi meninas, na dica de assessora de hoje eu vou falar pra vocês Fiquei noiva e agora 5 passos essenciais pra você fazer quando ficar noiva E o último é o mais importante, é o que se você não tiver você vai ter uma super dor de cabeça E provavelmente um monte de problema no seu casamento Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar esses 5 passos pra você ser uma noiva de sucesso Roda a vinheta! Minha amiga, ficou noiva? Então vambora que eu vou te dar os passos pra te ajudar aqui Vamos lá, passo número 5 Esse é sem dúvida essencial Definir um orçamento Isso mesmo, muito importante você pensar em quanto você quer realmente gastar no seu casamento Pra você não se sentir frustrada, pra você não gastar muito mais do que aquilo que você planejou Sempre tem isso de, ai casamento gasta demais ou gasta muito mais do que o que eu planejo Mas é por falta desse pensamento, dessa consciência de financeiro mesmo E isso aconteceu comigo Quando eu fui casar eu não tive essa consciência de que eu poderia investir X valor E eu fui contratando tudo à torta direita, não tive um cronograma, não tive um dos pontos que eu vou contar aqui pra você no final E aí eu acabei me embaralhando um mês antes do meu casamento Faltava 15 mil e eu queria morrer, né? Porque eu não tinha de onde tirar esse dinheiro Então é muito importante você ter essa consciência financeira Definir um orçamento Eu posso investir quanto? 10 mil, 15 mil, 20 mil, 100 mil É muito importante você ter essa consciência Como você vai chegar nisso? Sabendo quanto você vai poder pagar mensalmente ali, divididinho com o seu noivo Ou quanto que a família vai poder ajudar Não, minha mãe vai dar 5 mil Eu tenho mais 10, eu vou poder pagar X por mês Então no final vai dar 20 mil É bem por aí mesmo Você tem que ter essa consciência Minha amiga tem a consciência Isso é muito importante Dica número 4 É muito, muito importante você pensar também em uma data E aí pra definir essa data Você vai pensar no seu orçamento Tá vendo que uma coisa vai conectando a outra E esse é o meu objetivo aqui Que você entenda Que você seja uma doiva no controle Que você consiga realmente entender o seu casamento E não ser uma noiva perdida Uma noiva frustrada Uma noiva que as pessoas passam pra trás Então essas dicas vão te ajudar demais nisso E você pensando em uma data É muito importante Porque é assim Se você tem um orçamento maior O que é um orçamento maior? Depende Normalmente de 30 mil acima É um orçamento já considerável e razoável Depende também do seu tipo de evento Tem eventos que você vai gastar 10, 5 mil pra fazer Então você vai precisar muito de uma ajuda Que eu vou te contar no final do vídeo qual que é E aí você definindo isso Sabendo quanto você pode gastar Você define uma data Se você pode gastar menos Você tem que definir uma data Com uma data mais longe Pra poder conseguir pagar mensal De uma forma mais tranquila Se você pode gastar mais Ou não tem esse dinheiro em mãos Também é importante definir uma data mais longe Mas se você pode gastar pouquinho Já tem o dinheiro em mãos Ou tem à vista Minha amiga, casa amanhã Então é bem tranquilo isso Quando você já tem um orçamento prévio Pra você definir a sua data E aí você pode levar em consideração Meses de chuva ou não Se você quer se casar no ar livre Datas de feriado Mas depois eu conto isso em um outro vídeo pra você Como que é isso Pra economizar escolhendo a data certa E escolher a data Também está diretamente ligado A uma data importante pra vocês Pense nisso de uma forma tranquila mesmo E chegue na data que vai ficar bom O orçamento e a data, tá bom? Vamos pra dica de número 3 A dica 3 é escolher um estilo Isso mesmo Escolher o seu estilo é muito importante Pra te ajudar a girar todo o evento Existem novas clássicas, rústicas, modernas, românticas, industrial E depois se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo falando sobre os estilos de casamento É só deixar aqui nos comentários se vocês quiserem E quando você define esse estilo Fica mais fácil Eli, eu sou super clássica Quando você é super clássica Provavelmente você vai casar num salão Então, ou só na igreja Daí isso vai te ajudar na hora de definir a data também Então todos esses pontos que eu vou te falar aqui hoje Devem andar juntos Pra facilitar a sua vida Porque isso vai fazer com que você não fique perdida Você definir um orçamento Uma data E um estilo Eli, como é que eu vou saber qual que é o meu estilo? Através das coisinhas que você vai salvando Mulher gosta demais, né? De salvar as coisas no Pinterest, no Instagram Tirar print e deixar na galeria do celular E isso ajuda muito Porque você pode olhar mais ou menos Como que é a linha ali Do que você tá salvando E dá pra você saber o seu estilo Fica mais fácil até na hora de escolher os oferecedores, viu? Dica de número 2 Qual que é? Dica de número 2 Definir a sua lista de convidados Eu sei que isso é o terror de muita noiva Mas é essencial 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 Que você defina Uma lista mesmo Coloque nome por nome De todos os convidados Eli, como que eu faço pra saber Criança Acima de 5 anos Conta Porque ela senta Então ela vai contar pra decoração Pro buffet ela conta meia Mas pra imitador de cabeça Conta todo mundo como convidado A partir de 5 anos de idade Você não precisa perguntar pra mãe da criança Quantos anos que ela tem Criança 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 Você não precisa perguntar pra mãe da criança Quantos anos que ela tem Você pode fazer uma estimativa E colocar ali na lista De convidados É muito importante você ter essa lista definida Um a um mesmo É uma noiva minha Ela tinha me passado a estimativa Eu cobrei dela a lista Ela falou que eu fazia E ficou na estimativa 6 meses antes do casamento Ela quando tinha estimativa Era 150 convidados 6 meses antes Ela sentou pra fazer a lista E deu 250 convidados E ela ficou frustrada Porque ela precisou Gastar mais dinheiro Do que ela tava prevendo Num curto prazo de tempo Por causa de não ter feita a lista realmente Vamos para a dica de número 1 Bom, essa dica aqui É a mais top de todas E antes de te dar essa super dica Minha amiga Se esse vídeo te ajudou de alguma forma Fez sentido pra você Se você está se sentindo parte Dessa família de noivas Que controlam o seu casamento Noivas no controle Que não se sentem perdidas E que não são passadas pra trás Deixe o seu like Se inscreve no canal Que isso dá uma força imensa Aqui pra gente Incentiva a gravar mais e mais vídeos pra vocês Mas chega de relação Vamos pra dica de número 1 Contrate uma assessora Isso mesmo A assessora É a pessoa Ou o assessor, né? É o profissional que vai te ajudar A organizar o seu casamento E não se sentir perdida Bem isso mesmo É o meu lema de vida E é isso que a gente faz Desde a escolha da data Fazer essa lista de contato Se você tiver em dúvida Definir o seu orçamento Isso tudo pode ser ajustado Com a ajuda de uma assessoria A assessoria é o profissional Que vai te ajudar em tudo isso Ali, mas eu preciso definir uma data Primeiro, um orçamento Estilo antes? Não Você pode contratar a assessoria E ele vai te ajudar A organizar tudo isso antes Se você já tiver definido Todas essas outras dicas Antes de chegar na assessoria Ajuda mais ainda Porque você já chega na assessoria Pronta pra poder Bora pra esse casamento Pronta pra colocar Pra acontecer mesmo Então é muito importante A assessoria vai te ajudar Não se sentir perdida Vai te ajudar A organizar o seu casamento Conseguir desconto E gastar exatamente Aquilo que você pensou em investir Tá bom? Essas foram as dicas de hoje Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like E a gente se vê no próximo vídeo Um beijo E comenta aqui Se você quer que eu faça um vídeo Sobre o estilo de casamento